Sei que pode ser um desafio e tanto escolher as cores para as paredes de casa, não é mesmo? Principalmente se você quer fugir do básico, dos tons neutros, você quer ousar um pouco mais, utilizar um pouco mais de cor e fazer uma combinação dentro do ambiente pode ser um desafio e tanto, não é? Preciso compartilhar com vocês que realmente é um desafio. Quando estou fazendo um projeto e o cliente quer usar um pouco mais de cor, eu testo várias cores antes de eu realmente achar que está bom, sabe? Então eu fiz esse vídeo especial para você que quer fugir um pouco dos tons neutros, utilizar um pouco mais de cor, mas está aí sem referência de qual cor usar. Então, vem comigo! Tem um vlog aqui no canal da Morar Mais 2024 e eu gostei muito dessa amostra porque eles utilizaram bastante cor na parede. E claro que além de eu filmar todos os ambientes, eu também tirei aquela fotinha das cores que eles estavam usando. Então, as cores que eu vou mostrar para vocês aqui, aplicada nesses ambientes, é dessa amostra. Então, eu vou deixar aqui em algum lugar para você clicar e ver, né? Esse vlog está super legal, mas depois desse vídeo aqui, tá bom? Então, já deixa seu like, compartilha e vamos lá para a primeira cor que eu selecionei para vocês. A primeira cor é esse tom de amarelo. Esse é um tom que eu gostei muito, muito, ficou muito lindo nesse espaço. E veja como tem uma iluminação, como também tem alguns objetos com um pouco mais de cor, né? Essa tapeçaria na parede, fazendo essa composição muito bonita. Essa cor, ela chama açúcar queimado e ela é da Souvenir. Veja que esse tom de amarelo, ele não é um tom muito vivo, muito vibrante do amarelo. Ele é um tom um pouco mais terroso. O amarelo, ele remete muito à felicidade, ao otimismo, à empolgação. Então, eu utilizaria, talvez, apenas em uma parede de destaque, numa sala de estar, por exemplo. Ou, talvez, numa área externa, numa área gourmet ou até na fachada. O site da marca, ela aponta algumas cores que podem fazer combinação com esse tom de amarelo. Nas outras, também, eu deixei essas combinações pra mostrar pra vocês. Vocês podem entrar aí no site da Souvenir e olhar que tem lá as combinações. Por exemplo, com um marrom, com um azul, com um roxo, um verde. Mas, eu acredito que é um pouco difícil fazer combinação com mais de uma cor na parede. Por exemplo, você querer usar numa parede um amarelo e, na outra, um marrom. Um marrom mais escuro, por exemplo, ou um verde. Eu acho muito difícil de fazer essa combinação. Então, eu faria a combinação do amarelo com os tons neutros. Que é o branco, um cinza, um bege, talvez. Mas, não um bege tão amarelado. Uma coisa, um branco com um fundinho, sabe? Como é o exemplo do algodão egípcio. Ele não é tão branco. Com um tom mais claro, pra não sobrecarregar tanto o ambiente. Então, quando a gente vai utilizar cores na parede, a gente precisa ponderar pra não ficar excessivo demais. O amarelo, como eu falei com vocês, ele combina com o azul, com o branco, com o cinza, com o preto. Então, se você tá levando esse amarelo pra parede e, ainda assim, quer utilizar mais cores. Eu traria essas cores pontuais nos objetos. Funciona muito bem. Aqui, tem um outro ambiente que eu selecionei pra vocês. Que ele também utiliza um tom de amarelo. Mas, veja como as outras paredes são mais claras. Justamente nessa questão que eu apontei pra vocês. Fazer essa combinação de uma cor mais chamativa com os tons mais claros. Veja como ele também utiliza as plantas nesse espaço, né? Nesse quarto. O verde vai muito bem com o amarelo, mas ele não trouxe o verde pra parede e, sim, pras plantas. E olha como a iluminação que ele utiliza também dá um destaque pra essa tinta, né? Pra esse amarelo. Então, é uma combinação como um todo. Não é somente a tinta da parede, mas também os objetos que você utiliza, a iluminação, que cria um espaço legal. Então, essa calcita alaranjada que eles utilizaram aqui como cor, ela faz parte de uma linha da Souvenir que chama Toques da Terra. Com certeza, você já viu aplicada em várias paredes o efeito de cimento queimado. Aqui também é uma massa para efeito que eles criaram, que chama Toques da Terra. Só que ele dá um efeito mais rústico, traz uma textura pra parede. Não é igual ao cimento queimado, mas é muito legal, sabe? Você trazer essa textura também pra parede. E fica, assim, muito bonito. Esse vídeo não é um publi pra Souvenir, mas poderia ser. Se você quiser Souvenir, patrocinar esse canal, ficarei muito feliz. Então, eu selecionei aqui, deixei a imagem pra vocês poderem ver da lata de tinta, né? Toques da Terra. E tem outras cores dessa mesma linha. Por exemplo, o barro do cerrado, a argila rosada, o mangue seco, que eu vou mostrar pra vocês, aplicada em outros ambientes, que ficou super legal também. Aqui, nesse quarto, por exemplo, a arquiteta utiliza de duas cores. Um tom mais avermelhado e um tom rosado. Esse tom mais rosado, e aqui, essas duas cores que a arquiteta utilizou, faz parte dessa linha da Souvenir, que eu acabei de comentar com vocês. Essa argila rosada, ela tem em mim, tem uma textura, e o barro do cerrado também tem uma textura. Essa é uma combinação de rosa com vermelho, um tom mais claro, um tom mais escuro. Veja como, praticamente, ela faz uma meia parede ali com esse tom rosado, e leva esse tom avermelhado pro restante da parede e também pro teto. É uma jogada de cores um pouco ousada, que eu te aconselho a contratar um profissional pra poder fazer essa combinação pra você, pra você não errar. Então, se você tem essa dificuldade de combinar cores, precisa de ajuda pra transformar o seu espaço, eu vou deixar um link aqui embaixo nesse vídeo. É só você clicar, vir conversar comigo, ou diretamente solicitar um orçamento, que eu vou ficar muito feliz em poder participar da transformação do seu espaço. Bem, aqui, esse tom de rosa, ele remete um pouco ao feminino, ao romântico, é um tom mais claro, e esse tom de vermelho não é um tom tão vivo, né? Ele é um tom de vermelho também, igual ao amarelo assim, um tom um pouco mais terroso também. Essas cores que são muito fortes, que são muito vivas, você precisa ponderar um pouco, analisar bem onde você vai aplicar pra não ficar um ambiente com muito excesso, certo? Aqui é um exemplo de outro ambiente, onde ele utiliza a mesma cor, né? Esse tom de rosa, escreve uma frase na parede, só que aqui esse tom de rosa, ele não faz uma meia parede, sim eleva um pouco mais, e faz também um barrado, assim, como se fosse um rodateto com uma tinta mais clara. Ficou muito bonito esse espaço, é uma excelente sugestão de cor. O rosa é uma cor um pouco difícil, né? Assim, de se usar, eu acho um pouco difícil. Mas enfim, você pode utilizar, talvez, num espaço comercial, se sua marca, ela quer transmitir um pouco disso que o rosa transmite, né? De um romantismo, me lembra um pouco doce, né? Então, pra uma confeitaria, uma sorveteria, o rosa serviria muito bem. Você também pode utilizar esse rosa num quarto infantil, é uma sugestão. Aqui tem o exemplo de um outro ambiente, onde ele utiliza esse barro do cerrado, só que agora ele leva essa cor pro teto, e faz um estilo de um rodateto com essa tinta por todo o ambiente, e na parte de baixo utiliza uma cor mais clara. Essa cor que ele usa, né, nessa parte de baixo, é um mangue seco da mesma linha Toques da Terra. Mas aqui, nós podemos perceber uma coisa, que é a influência também da iluminação na cor da tinta. Veja, nesse espaço, o mangue seco, por essa foto também, parece que é uma cor um pouco mais rosada. Mas quando nós passamos, né, passamos aqui de imagem, e por um outro ambiente também, nós vemos que esse mangue seco, ele tem, dependendo, né, um pouquinho de cinza, um pouquinho de uma cor um pouco mais amarelada, mas também levando aí ao terroso, mas uma cor neutra. Então, essa é uma sugestão de cor, que você pode fazer combinações com as outras cores, com o amarelo, que eu mencionei anteriormente, com o rosa, com o vermelho mesmo, ou até com uma outra cor. Nesse outro espaço, nós temos essa outra cor, que é o chocolate suíço. É um tom terroso também, então, por esse vídeo, vocês podem perceber que os tons terrosos têm sido muito utilizados ultimamente. Então, ele parece um pouco de marrom, uma cor, assim, meio avermelhada, meio alaranjada, meio terra mesmo. É uma cor que fica muito bonita, combinada com o branco, com o cinza, igual demonstrado aqui nesse ambiente, com as cores mais neutras, né? Eu levaria para os objetos, igual nessa imagem, um toquezinho de azul, talvez um toquezinho de amarelo, e também de verde, combina muito bem. E essa cor, com um tonzinho, assim, de marrom, ela remete à terra, à segurança, ao contentamento. Então, é um exemplo, né, de cor que fica muito legal no espaço. E a próxima cor que nós temos é um tom de verde. Verde é uma cor que eu gosto muito de utilizar nos espaços internos. Para a fachada também pode ser uma cor legal, mas a gente precisa analisar muito bem qual é esse verde que você vai utilizar na fachada. Aqui nesse banheiro, a composição como um todo ficou muito bonita, e essa iluminação indireta que eles utilizaram também dá um destaque para o ambiente. Então, esse verde, eu gostei muito, esse verde, ele chama Verde Sálvia, também é da Souvenir, e olha como esse banheiro ficou bonito. Verde é uma cor que remete à natureza, ela traz essa calma, esse relaxamento, né? Então, ela pode ser combinada com branco, com cinza, com preto, com tons neutros, como uma base mais clara, sabe? Fica uma combinação muito boa. Nesse ambiente, agora, eu trouxe uma opção de cor para vocês, que é o azul. Mas não um azul clarinho, bebê, não. Um azul com um pouco mais de... de vibração, talvez. Um azul um pouco mais escuro, mais intenso. O nome dessa cor é Inensidão Azul. É um azul bem mais escuro, então a gente precisa ter um cuidado também para poder utilizar. Estudos de psicologia das cores apontam que a cor azul é a cor favorita da maioria das pessoas. Aproveita e comenta aqui se azul é uma cor que você gosta. Eu gosto bastante de azul. E esse azul mais escuro, ele é associado à verdade, à seriedade, à estabilidade. Mas esse tom muito escuro, ele precisa ser usado com cautela, né? E associado também a outros tons mais claros. Aqui, eu trouxe uma outra opção. Agora, um tom de cinza, um tom mais claro. As cores cinzas, eu gosto muito de utilizar também como essa base neutra para o ambiente. E aqui, eu trouxe esse cinzo urbano. Eu tirei só um pedacinho da foto, assim, que eles usaram nesse ambiente. Também é uma massa prefeito, né? Ele parece um pouco de cimento queimado. Mas acredito que, utilizando essa cor, o cinzo urbano, tanto na massa prefeito, fazendo um efeito na parede, seja de cimento queimado, um efeito mais rústico, vai ficar legal. E usando ela só na cor mesmo, no cinzo urbano também, é uma base neutra bem legal para você poder utilizar. Selecionei mais algumas cores que não tem no ambiente. Acabei não tirando foto dos ambientes. E trouxe aqui somente um print ali da marca do site. Mas são cores neutras que você pode utilizar. Acaba que no título desse vídeo, eu usei para fugir do branco. Mas eu trouxe uma opção aqui para você também, para te ajudar a fazer a composição. Porque não é somente a cor vibrante que você vai usar. Você também vai precisar de uma outra cor para poder fazer essa combinação. Então eu trouxe aqui primeiro a cor trigo, que ele tem um fundo mais amarelado. É uma cor linda. Trouxe essa opção do branco puro, mas poderia ser o branco gelo, poderia ser o branco neve, ou o algodão egípcio, para fazer um contraponto, sendo aí no seu espaço, essa cor mais clara. Trouxe uma opção também, de um caramelo. Ela parece um pouco rosada, mas é uma cor também clara. E essa andiroba, que foi uma cor que eu gostei muito. Então comenta aqui se você gostou desse vídeo, se você quer uma parte 2 sobre cores, se eu deveria trazer também opções de cores neutras aqui para vocês também, sem tantas cores, ou se eu deveria trazer uma parte 3 também com mais cores. Aproveita, comenta aqui, deixa o like nesse vídeo e até a próxima.